Bem-vindo, Libra! Obrigado por ouvir sua leitura de 28 de junho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Estes são os últimos dias de um semestre que tanto te inspirou, Libra. Talvez nem tudo tenha saído como você queria, mas as experiências que você adquiriu vão te ajudar muito nesse estágio astral em que seu regente é direto. Hoje a lua passou para o signo de escorpião, signo que se caracteriza por sua capacidade intuitiva que é grande para você, pois o inclina a ver mais interiormente nos outros e não exteriormente. Em breve você tomará uma decisão importante associada à sua vida profissional e familiar, não se apresse, mas amadureça a ideia, depois de tê-la bem formada, aplique-a com o senso de equilíbrio e medida que distingue os nativos de seu elegante sinal diplomático. Libra Sua intuição inata e imaginação exuberante o ajudarão em seus assuntos profissionais. Talvez suas habilidades de contar histórias ou atuar sejam necessárias. Se você se dedicar a qualquer área da comunicação, vai despertar o interesse de muitas pessoas. Profissionalmente, mudanças positivas estão à vista, embora ainda sejam óbvias para você. Não é hora de pensar no futuro. Deixe-se guiar pela sua imaginação. Você está mais livre do que o habitual em sua expressão e seu modo de ser. Aproveite para fazer um balanço da situação com quem está ao seu redor. Os shows permitirão que você se encontre totalmente no relaxamento de que precisa. Sua frieza confunde aqueles ao seu redor. Seja claro em suas palavras para evitar mal-entendidos. Sua sociabilidade permite que você crie novas amizades. Você assuma uma liderança positiva. Um vento libertador está soprando sobre sua sensibilidade hoje. Você foge de turbulências emocionais demais ou de sentimentos excessivamente exigentes. A atmosfera do dia infunde sua fantasia, seu ardor e sua independência. Leve a vida de uma forma zen. A lua entra em câncer hoje, trazendo uma energia sensível para a mesa enquanto amplifica as emoções dentro de você e das pessoas ao seu redor. Embora as mudanças de humor não sejam incomuns sob esse posicionamento lunar, manter o foco em suas ambições profissionais será bastante fundamentado e terapêutico. Enquanto isso, uma doce conexão entre Vênus e Júpiter trará uma enxurrada de energia auspiciosa à sua vida amorosa, abrindo caminho para laços profundos e conexões de almas gêmeas. Se você é solteiro e está em busca de amor, procure maneiras de sair da sua concha, pois você pode conhecer alguém especial. A lua nova desta noite pedirá que você descreva suas metas de carreira para os próximos seis meses. Com a lua nova de hoje, você aborda sua carreira, planos de negócios ou direção geral de vida de uma maneira totalmente nova, querido Libra. Pode haver uma agradável sensação de revigoramento de seus objetivos ou mudanças de influência ou autoridade. Ao mesmo tempo, você pode ser um pouco mais sensível ao fato de seu trabalho ou deveres serem significativos ou satisfatórios. Tenha em mente que as áreas problemáticas podem parecer maiores do que a vida temporariamente, pois chamam sua atenção para o que está faltando. Em última análise, um redirecionamento agora pode ser menor, mais motivador e útil. A lua nova de hoje pode agitar as suas ambições, e outros notam você por suas realizações na próxima semana. Jogando sua energia em algo que genuinamente agrada você pode colher os frutos. Felizmente, esta lunação pode ajudar a abrir o caminho para novos começos com sua direção de vida, caminho, relações profissionais ou reputação. Pode haver mudanças em sua influência ou autoridade ou com figuras de autoridade em sua vida após esta lua nova. Ou novas responsabilidades, reconhecimento ou uma nova posição ou projeto podem estar no horizonte. Hoje, faça o possível para não pular etapas porque está ansioso para dar o pontapé inicial. Forçar demais em direção a um objetivo pode desgastá-lo ou oprimi-lo, o que é contraproducente. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Esclarece-se certa questão de nuance legal que estava atrasando o recebimento do pagamento e que agora, com a energia direta de seu regente Vênus, está começando a se esclarecer. Dentro de alguns dias, você provavelmente verá um aumento notável em sua renda e um aumento em sua economia. As informações que emergem do subconsciente o ajudarão a aumentar seu fluxo. Pode ser uma informação que você leu e esqueceu ou algo que ouviu em um restaurante. Seja o que for, analise a situação com atenção e se as informações estiverem corretas, não perca essa oportunidade. Nestes tempos, as fortunas são ganhas de uma forma não tradicional. Este dia, colocado sob o patrocínio de Júpiter, promete satisfazê-lo em todos os pontos. Saia das dificuldades relacionais que você poderia sentir com seus pares. Saia também todos aqueles malditos contratempos que demoram muito, sem nunca conseguir. Hoje tudo está resolvido como papel de música e as coisas estão rolando como um relógio. Aproveite esta oportunidade para concluir o trabalho que deixou de lado nestes últimos dias e vasculhar seus documentos, suas ferramentas de trabalho ou seu computador. Sua rede com pessoas de interesse semelhante e fazendo um negócio semelhante aumentará hoje. Você deve aproveitar esta oportunidade para orientar e encorajar os outros para que você também tenha o apoio deles em troca. Não espere muito deles, pois as coisas se abrem gradualmente e as pessoas podem demorar a confiar em alguém novo. Números da sorte Seus números da sorte para 28 de junho são 47, 52, 10, 43, 18, 13. Amor diário É a hora da recuperação do que você pensou ter perdido quando seu governante estava retrógrado. Agora você conhece melhor o terreno em que está andando e nem se sente impelido a dar respostas precipitadas, pois as decisões que tomar serão tomadas com a cabeça muito bem nos ombros. Júpiter influenciará seus relacionamentos românticos se você for solteiro. Você conhecerá pessoas interessantes e provavelmente encontrará alguém com quem se divertirá. Se você está em um relacionamento, não baixe a guarda e não deixe que as dúvidas se instalem. Tome o assunto em suas próprias mãos imediatamente, esclarecendo a situação com seu cônjuge. Expresse-se com clareza e sem levantar a voz. Vocês dois sairão desta discussão mais fortes e mais unidos do que nunca. Hoje você pode exercitar seu talento social para se aproximar de seus objetivos ou para ajudar seu chefe ou colega. Você será brilhante e impressionará os outros. Embora possa ficar um pouco entediado. Aguarde, seu esforço pode render resultados muito positivos. Você pode receber um presente que o deixará muito feliz de um amigo ou seu parceiro. Apreciá-lo. No trabalho. Há uma onda positiva no caso dos candidatos a emprego porque o segundo semestre do ano, que começará em dois dias, traz consigo uma verdadeira coalhada de possibilidades que, se você analisá-las bem, ajudará a encontrar as vagas que você realmente gosta e acomode-se ao seu temperamento. Hoje a energia está nas sociedades, provavelmente começaram sem pensar. Você e seu colega podem conversar sobre como iniciar um negócio juntos. Há também a possibilidade de você se apaixonar à primeira vista, possivelmente por alguém de fora. Qualquer tipo de sociedade que você forma hoje terá seus altos e baixos, mas com esforço, você chegará à frente. Se você se sente bem, vá em frente. Você é levado a se voltar para as artes e tudo o que se adequa ao seu senso estético, o que é benéfico financeiramente. Você está pronto para correr riscos, hoje admita antes de acreditar que está ficando impulsivo. Seus gerentes de linha podem lhe perguntar durante o fim de semana, você pode ser chamado para ir ao escritório. Duas soluções estão disponíveis para você, ou você não atende suas chamadas ou sua boa consciência o forçará a fazê-lo. Saúde Boa onda de saúde para os nativos de Libra que estão considerando algum tipo de procedimento cirúrgico, desde a extração do dente até uma grande cirurgia, porque agora suas habilidades de cura estão muito acentuadas. Se você não fosse tão perfeccionista, poderia ficar satisfeito com seu relatório diário de saúde e você está indo muito bem. No entanto, você se considera um pouco fraco, manco e, em última análise, é seu físico que o incomoda, mais do que sua saúde. Para ganhar massa muscular, não há mistério, dirija-se ao ginásio ou ao curso de eletroestimulação. De qualquer forma, contanto que você persevere um pouco, você obterá resultados visíveis dentro de algumas semanas. Resta saber se sua coqueteria vencerá sua lendária preguiça. Hoje pode ser um dia cheio de tensão, caberá a você, dissipar a ansiedade que está sentindo. Você precisa ser o seu melhor defensor. Ninguém vai fazer isso por você. Se você sente que as pessoas estão se aproveitando de você, hoje é o dia de mostrar do que você é feito. Você ficará surpreso com a facilidade com que a situação é resolvida quando você traz à tona o que está em sua mente. Sem agressividade, as pessoas que falam se entendem. Família e amigos. Marte impô os nativos do seu signo para a autoridade. Os filhos de sua família, sua, seus irmãos e irmãs mais novos, sobrinhos e sobrinhas fazem o que querem e não ouvem suas ordens. Geralmente tão compreensivo e calmo, você deixa de lado a raiva. Seus golpes de sangue desencadeiam uma sensação inesperada de bem-estar em você, como uma liberação. Não veja o vermelho imediatamente, ouça o argumento deles. Sua mudança repentina de temperamento pode assustá-los e causar o efeito oposto que eles esperam. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.